Chat, agora eu vou mostrar o que eu consigo fazer. Eu consigo fazer umas coisas especiais com essa roupinha aqui. Assim, vocês vão me criticar, que eu sei. Vocês vão me criticar. Eu vou fechar os olhos. Vocês vão me criticar. Vocês vão me criticar. Tô preparado. Pode vir críticas. Pode vir críticas. Pode vir, pode vir. Estou pronta. O Dash, ele fez uma edição minha. A gente vai ver aqui a edição. Estão preparados? Eu vou até tirar meu chapéu, cara. Chat, não tá funcionando? Ah, tá funcionando sim, ó. Teste, 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 teste. Testando. Oi, chat. Teste, teste, teste. 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 Teste, teste.